Olá, amigas e amigas! Eu sou o Jovem do Salib e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, amigas e amigas, a gente vai jogar um jogo, tá? Que é muito famoso e o nome dele é Chilis Op, Fover Dance Ball. Eu não sei inglês, tá? Eu não sei... Deixa eu ver aqui em que número ele tá aqui dos jogos. Quem é que tá em primeiro lugar? Esse Cube Street, vocês querem que eu jogue? Tô falando que tá em primeiro lugar. Ah, meu Deus. Tchau! Falando com a minha mãe, gente, que ela tinha me ligado. Pausei a gravação pra atender. Bom, eu não tô achando ele aqui. Sério, imagina que ele tá lá no ult. Peraí, acho que eu vi ele aqui. Não foi ele. Apareceram todos, todos os jogos. Que é filho, tipo, a ele ainda não apareceu ele. Que graça, né? Olha, se ele ainda não apareceu, ele tá abaixo desses números aqui, abaixo de 80. O jogo tá ruim, mas é um jogo bem famoso. Um jogo que tem bastante, viu, bastante jogadores. Mas tô nem isso, não tá famoso, não tá mais popular. Mas eu quero jogar, tá? Eu nunca joguei, mas vocês me aconselharam de jogar. Então, vamos jogar. Meu Jesus! Me dizeram que não era pra mim ligar, deixar a minha câmera ligada. Use fones de ouvido para ter a melhor experiência. Por quê? Tá? Dá pra escolher. Preciso de salário pra deixar a minha câmera desligada. Porque senão o meu monitorzinho ali vai ficar me atrapalhando. Tá, bora. Vamos ver essa experiência que tá melhor, né? Tchau! Deu, agora se você só escuta a minha voz e essa música. Aumenta o volume. Tá, não tô vendo diferença. Peraí. Ai, meu Deus. O que que aconteceu? Ai, eu não vi a música. Ai, é só ficar fazendo isso? Tô clicando na tela. O que tá acontecendo? Tem que ficar clicando na tela? Meu Deus! Acho que eu não posso cair. Tem que ficar só nessas. Ah, tô pegando. Tô pegando. Peguei, 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 peguei. Já entendi a moral do jogo. Eu tenho que ficar em cima desse negócio, não posso cair. Se eu caio, eu morro, eu acho. Ui, estrelinha. Diamante. Me dá, tô no Minecraft. Quatrocentos? Quarenta, quero dizer. Meu Deus! Primeira vez que eu jogo, já tô pegando moral. Me dá diamante. Tô minerando no Minecraft. Ah, Jesus Cristo. Meu Deus, tô na face vermelha. Putz, grilo. Duas estrelas. Gostei. Diamante, obrigado. Tô minerando. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Jesus. Ah! 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 Meu Deus! Vamos lá. O que que aconteceu? Mano, eu adoro esse jogo? Mano, eu adoro esse jogo. Muito massa, muito massa. Maçônia. Sério. Amei o jogo. Sério, eu já tô tendo experiência de verdade. Tem que sair aqui do anúncio. Bora, galera? Bora. Com a mesma música agora, vamos jogar. Que eu gostei de joguinho. Seriamente. É, então tem que ficar só em cima desse negócio. Dá diamante. Meu primeiro diamante. Tô minerando. Fazer minha espada de diamante por careta. Eu cheguei longe naquela vez. Eu quero chegar longe nessa também. Diamante. 40%. Vai, diamante. Tô minerando. Já tem diamante suficiente pra fazer uma espada. De diamante. Agora tem o suficiente pra fazer uma picareta. De um diamante eu conseguia fazer uma pá. Só. Eu acho. Agora eu posso fazer uma roll. Uma enxada. Agora um machado. E demais eu já posso fazer tudo. Ah, não. As armaduras não contam. É muito diamante. 80%. 80%. Meu Deus. Que coisa boa. Uhul. Tô indo longe. Tô indo longe. Bora. 3 estrelas. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Cara, mano. Que jogo iradaço. Meu Deus. Gente, eu venci. Eu já tô na segunda. Gente, eu venci. Caraca. Muito emocionante. Esse jogo é muito legal. Vocês querem que eu faça mais gameplay desse jogo? Eu quero. Quero fazer mais gameplays. Tá? Fazer gameplay de outros jogos e tal. A gente podia criar um quadro só de jogo, né? Tipo, o... Tem o João Responde. Vocês se lembram do João Responde? Quanto tempo que eu não faço o João Responde, hein? João Responde foi um vídeozinho que vocês gostaram bastante. Vocês querem que eu volte com o João Responde? Me falem. Continua. Bora. Meu Deus. Eu não desliguei minha câmera. Que burro. Tá. Acho que eu não vou precisar desligar. Assim não é de você. Pá. Já dá pra fazer pá diamante com diamante. Agora dá pra fazer uma espada. Se não fizer a pá, claro. 40%. Não sei pra que isso serve. Só acho que é pra aumentar ali os meus porcentos. Ali em cima. Presta atenção nisso. Que isso é o que define a minha ganhação. 60%. Eu quero passar. Eu não passei. Tô com raiva. Burro. Eu odeio anúncio. Enquanto dá o anúncio, deixa eu te ensinar uma coisa. Passe álcool em gel, cara. Tem álcool em gel pra quê? Pra passar. Chegou da escola? Chegou de algum lugar se... Se... Meu Deus, que álcool em gel legal. Não sabe o que dá pra ficar fazendo isso. É que massa. Passa que já chegou na escola. A sua escola... Não me leva a mão, não. Mas um pouquinho irresponsável, né? Por ter voltado às aulas e ter colocado vocês em risco. Minha prima voltou às aulas, né? Então... Saiu da aula. Chegou na aula. Passa álcool em gel. Vai de máscara. Não tira a máscara na aula, tá? Por favor. Eu só tô comendo que esse álcool em gel tenha... Vai escorregar o meu dedo na hora da partida. Mas... Tudo bem. Ui! Ele já começou com duas estrelas. Ui, gostei. Meu Deus, já? Ah, não. Eu voltei de onde eu parei. Que massa. Ah, não. Mas isso não vale. Não. Isso daqui não vale. Não vale. Eu não sei. Eu fiz isso no outro também. Ah, agora eu tô assistindo o vídeo pra ver. Então passa álcool em gel, meu filho. Ah, tá. É só voltar. Mesmo assim tem anúncio. Engraçado, né? TikTok! TikTok! Tá, bora. Por que que tem que ficar com... Eu não quero instalar o TikTok. TikTok! Já tive milhões de TikToks! Au! Gente, eu terminei um livro ontem. De ler. Agora eu vou começar um hoje. Não, continua. A gente vai escolher uma nova música. Você vai curtir nossos jogos? Depois, depois. Não tem um pra jogar nenhum. Confirma. Confirma. Imagina. Coloca o microfone aqui e a gente vai... Ah, não, não, não. Não, não. Vamos voltar pra tirar. Agora não dá pra voltar. Que merda. Tô lá. Ai, dá pra ter coisa aqui? Eu vim nessa mesma música, sabe? Que burro! Na próxima. Meu Deus! Eu não caí. Quarenta, quatrocentos. Ai, eu sempre erro. Quarenta. Não, não, não. Ai, que mortal que eu dei. Meu Deus, que mortal. Vocês viram o mortalzão que eu dei? Não caia. Meu Deus. Ai, não. Eu não quero. Eu não quero. Não, na mesma partida. Ai, é sério que vou ter que esperar. Tá. Tu pode ser menor. Quatorze mil segundos, quer dizer. Tava clicando no X e não tá dando nada. Ai, Jesus. Ai, quero instalar o jogo. Quero gravar gameplay desse jogo que eu amei. Tá, só que para. Mas qual é o problema se eu não quero... O que é isso? Mínimo, máximo. O que é isso? O que é que vai mudar no jogo? Ai, tá. Aqui é mortalzão. Parabéns, João Pedro. Nossa. Tem o Dance Mookie, que é o que a gente... Esse daqui. É esse daqui. Esse daqui é o novo mundo. Vamos ver se essa é boa também. Tão boa quanto a outra. Caraca, que música animada, amei. Quanto eu não acho que foi? Tá, vamos continuar só para seguir na musiquinha. Só para seguir no ritmo, no ritmo. Tão boa quanto a outra. Para. Para. Meu Deus. O que é isso? Por que que apertou? Ah, ele patei apertado. Tá, a última partida, gente, para esse vídeo vai ficar muito louco. Eu ainda preciso de espaço. Ai, banana. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Tinha uma partida. Aqui 12h25 eu também tenho uma aula. Faltam 25 minutos. Tem aula online, gente. Ai, volta lá para o jogo. Vamos ver se essa voou. Vamos ver se essa voou. Vamos ver se essa voou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, vai, galera. Se você viu o vídeo. Espero muito vocês. Se gostaram, se gostaram. Deixa eu fazer... Desculpa. Eu não sei se eu estava gritando ouvir vocês no microfone também. Mas se eu não gritei, agora eu vou gritar. Cadê o microfone? Obrigado galera Por mais um vídeo inédito Aqui no canal João Pedro Selim Então já vai se inscrevendo aqui no canal Deixando seu like Ativando o sininho das notificações Obrigado Compartilha o canal pra todo mundo Estamos em reta final Se não to vindo inscritos pra mim Fazendo um sorteio de chamada ao vivo com inscritos Alô Tchau